Sandra Kelly, ela aqui é diretora do Sérgio da UFRN, vai falar sobre a retomada aí do ensino presencial, né, do Sérgio da UFRN aqui na região do Ceridó. Chegando agora, Isabelle, nutricionista que participa toda segunda-feira aqui do nosso Panorama 95. Isabelle e Cláudia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia a todos vocês ouvintes da 95 que estão aí na escuta, né, toda segunda-feira também. E hoje pra falar de um tema, né, que é gordura no fígado. E aí, Isabelle? É a esteatose hepática, né? Esteatose hepática. Que é a gordura no fígado, né? Que conhecemos como gordura no fígado. Cada vez mais nós estamos observando aí um índice muito elevado de pessoas diagnosticadas com gordura no fígado, com a esteatose hepática. E cai por terra aquela história que quem é obeso, só quem é obeso, é que tem gordura no fígado. Não, isso não é uma regra, tá? Hoje vemos pessoas, né, com pesinho normal ou com baixo peso que tem gordura no fígado. E isso vai muito do seu estilo de vida, tá? De questões de estilo de vida, alimentação. Então, assim, muitas questões a gente precisa observar pra fazer esse tratamento. Então, quando você vai pro médico que ele diagnostica, que ele só tem alguns exames pra fazer esse diagnóstico da esteatose hepática, a primeira coisa, muitas vezes, que ele orienta é a perda de peso, né? Então, você precisa perder peso. Então, o que eu quero deixar de alerta inicialmente aqui, que vocês tenham muito cuidado com isso, é a velocidade com que vocês perdem esse peso. Porque, às vezes, você causa um efeito rebote nessa esteatose hepática. Por quê? Quando a gente tem uma perda de peso muito grande, gente, em um curto espaço de tempo, por isso que eu sempre alerto as pessoas a essa redução de peso, que quando fazem esses desafios e perdem 15 quilos, 17 quilos em um mês. Então, assim, eu sempre alerto, gente, tenham cuidado. Então, por quê, Isabelle? Você pode causar um efeito rebote, é muito ácido graxo, é muita gordura sendo mobilizada nessa redução de peso. E, muitas vezes, o fígado não tem essa capacidade de suportar tudo isso e ele começa a acumular realmente também. Então, você causa um efeito rebote. Você está fazendo uma coisa para melhorar, mas você, muitas vezes, pode piorar essa situação. Então, tenham cuidado. Sempre com essa perda de peso orientada, controlada, tá? Mensal, para que você não tenha um efeito rebote. E aí, sempre que as pessoas me perguntam e sempre questionam a Isabelle, quando eu estou com gordura no fígado, eu tirei a gordura toda da comida, tá? O caminho é, sim, né? A gente melhorar a qualidade da gordura, não é retirar a gordura da comida, é melhorar a qualidade dessa gordura e retirar algo que causa muito mais essa gordura no fígado do que a própria gordura, que é o açúcar, tá? Então, excesso de açúcar, excesso de massas, eles vão, sim, causar esse acúmulo da gordura no fígado. Gente, uma coisa que as pessoas me perguntam muito, Isabelle, é perigoso? Gente, o fígado, ele é um órgão extremamente central do nosso metabolismo. Ele é que organiza muita coisa no nosso corpo. Então, o que é que acontece? Metaboliza, excreta, né? Substâncias que não são legais para o nosso corpo, ele faz esse processo de liberação. Então, assim, quando você tem um acúmulo de gordura e você não cuida, ela pode evoluir, né? Em vários estágios, pode aumentar em vários estágios, chegando a causar uma hepatite gordurosa, que a gente ama, né? E uma esteatopatite, no caso, e evoluir para uma cirrose não alcoólica, né? Porque muitas vezes a gente pensa que problema no fígado e cirrose só vem do álcool. Não. Então, assim, erros também, né? Nessa evolução da esteatose hepática pode gerar também uma cirrose quando você não cuida, tá? E muitas vezes tudo isso é muito silencioso. Então, gente, tenham cuidado. Comecem a mudar os hábitos de vida. A enxetose hepática é muitas vezes o tratamento, é mudança de hábito de vida. É mudança de alimentação. Então, diminuir essa quantidade de consumo de açúcar, né? De carboidratos refinados, são essas massas em excesso. A gente tem uma cultura aqui na nossa região, né? De muita bolacha, de muito pão. Então, assim, potes e potes de bolachas diversas. Então, você só toma café se tiver com potes de várias bolachas. Então, assim, tenham cuidado. Vamos voltar àquela coisa dos mais antigos, né? De trazer raízes, como macaxeira, como batata, né? Para as refeições, inhame. Então, gente, tenham cuidado com esse excesso. Caixinhas com esses sucos adoçados, suquinhos de caixa adoçados. Isso tem um excesso muito absurdo de açúcar. Então, tudo que tiver açúcar demais, a gente precisa evitar. Pessoas com diabetes, com resistência à insulina, têm uma tendência maior a desenvolver a enxetose hepática. Então, assim, tudo precisa de mudança de hábito. E quando a gente faz atividade física, gente, a gente mobiliza essa glicose para o músculo. Então, a gente evita que cause esse acúmulo também lá no fígado. Então, é bem interessante a atividade física também para que a gente tente diminuir esse excesso de transformação do açúcar em gordura. Tá certo? Então, assim, evita as gorduras ruins, que aí eu sempre falo da margarina. Aí, aqui é onde entra, Marcos, que é a pergunta que quase todo programa todo mundo faz, que é a da banha de porco, né? E eu sempre digo, gente, a gente não pode fazer desse tipo de gordura a principal fonte de gordura da nossa alimentação. Então, colocar a banha de porco em tudo. Por quê? Porque a gente gera um efeito também rebote aí de... Ah, porque a gordura animal não vai fazer mal. Sim, o seu excesso vai fazer mal. Tá? Então, procurem gordura externa alimentação, né? Adicionar na sua alimentação gorduras mais saudáveis, como nas sementes, o abacate, o azeite de oliva, tá? E as castanhas. Então, todas elas têm gorduras muito boas, tá? Tem óleos, como óleo de linhaça, o óleo de gergelim. Essas são gorduras saudáveis. Só que, um detalhe, não pode ser levado ao fogo. O óleo de linhaça, o óleo de gergelim, tá? Eles não podem ser aquecidos. O azeite, sim. Essas outras, não. Então, assim, evitar essas outras gorduras, gordura aparente de carne em excesso, frituras, óleos fritos, né? Aquela picante gordurosa jamais. Sim, sim, sim. Quer dizer, aquilo causa gordura no frio. O excesso do consumo, né? Vai gerar um excesso de gordura no seu corpo que sim. Mas, lembrando, é muito mais prejudicial ao açúcar. Agora, sim, essas gorduras, elas também... A gente precisa também ter um equilíbrio da qualidade do tipo da gordura que a gente consome. Ouvinte pergunta, e quem tem um cixo no fígado? Aí já são outras questões de tratamento. Isso aí é muito tratamento médico para gerar uma orientação nutricional. Existe uma dieta para ter essa gordura do fígado ou não? Sim, o que seria essa dieta? Na verdade, existe a mudança do hábito de vida. Eu gosto muito de dizer, Marcos, que sempre que você é diagnosticado com uma doença crônica não transmissível, né? Que a gente tem doenças crônica, tem hipertensão, tem diabetes. Quando a gente também tem esteatose hepática, né? Que é a gordura no fígado. A gente não pode falar num tratamento sem falar em mudança de estilo de vida. Você precisa mudar seu estilo de vida. Você precisa trazer uma atividade física para o seu dia a dia. Você precisa mudar a alimentação. Você precisa mudar hábitos de sono. Então, é todo um contexto que você precisa mudar. Ninguém tem uma gordura, gera uma gordura no fígado de um dia para o outro porque é como uma picanha gorda. É uma construção que você faz ao longo da sua vida, né? Ao longo dos dias. Comida errada, hábitos errados. Então, tudo isso gera consumo de álcool excessivo. Então, assim, o que seria essa dieta? Você mudar a qualidade da gordura, né? Trazer para a alimentação essas gorduras que eu falei há pouco, né? Fontes de gorduras boas. Não esquecendo o ômega 3, que eu sempre falo nele. Além do ômega 3 ser uma gordura extremamente saudável, ela é uma gordura, gente, que ela diminui aí essa resistência solina e a gordura no fígado. Então, o ômega 3, ela é bem interessante porque baixa a inflamação. Então, é muito interessante para questões aí de gordura no fígado, tá? E diminuir o açúcar, cortar essa questão de fontes de açúcar e carboidratos refinados. Tem uma pergunta aqui, Isabelle. Comecei uma dieta faz um mês, perdi um quilo e meio. Tá bom esse tanto de peso que perdi? Pergunta aqui, ouvinte. Substituí a massa por ovo e queijo de coalho no café da manhã. Olha, deixa eu dizer uma coisa. É até uma forma de acarinhar, né? Às vezes as pessoas, eu gosto muito de dizer que sempre é um passinho de cada vez. Que muitas vezes a obesidade, eu não sei se a situação dela realmente é de obesidade, enfim. Mas assim, são muitas questões envolvidas. É como a gente diz, é multifatorial. Não é porque só você come muito, mas tem questões emocionais envolvidas. Tem questões sociais envolvidas. Tem muitas questões que a gente precisa entender e enxergar para tratar a obesidade. E quando você diz, Isabelle, perdi um quilo no mês, um quilo e meio no mês, isso tá bom? Isso tá muito bom para você começar. Você pare para pensar que se você continuar nesse ritmo em 10 meses, você vai ter perdido aí mais de 10 quilos, né? Então assim, é um passinho de cada vez. Você não ganhou peso, você não se tornou uma pessoa com excesso de peso ou obesidade da noite para o dia. Você construiu isso ao longo de muito tempo. E não é em um mês, dois meses que você vai retomar o seu peso. Trazer um pezinho aí para a normalidade. Então isso é uma construção. É um caminhar mudando os hábitos que você chega ao seu objetivo. Então, nada de pressa. Por quê? Quando você perde muito peso em um mês, quando você se submete a desafios, quando você se submete a coisas extremas em um único mês, você vai perder muito peso. Mas você vai gerar transtorno alimentar, vai gerar uma compulsão depois. Você não vai conseguir seguir por muito tempo isso aí. Então, é um passinho de cada vez que você está corretíssima, viu? Abraça aqui o nosso amigo Zé Rubens, contador, colocou gordura no fígado, um dos problemas de José. José, então um forte abraço para você, né? É. Boa sorte aí, né? É, um grande abraço. Evita o açúcar, né, Zé? Pois é, e gente, quando a gente começa a observar os pacientes agora, depois dessas restrições, né, de isolamento, o índice de estiatose hepática elevou consideravelmente pelos erros alimentares das pessoas que ficaram em casa, né? A gente está observando um crescimento absurdo de obesidade associado também com estiatose hepática e diabetes, tá gente? Então, assim, por favor, comecem a olhar para vocês que o corpo de vocês, a saúde, é a casinha de vocês, né? Então, assim, se vocês não cuidarem, não tem quem cuide não, tá? Tem mais pergunta aqui, quem tem pedra na vesícula, biliar, sinto muita azia. E aí, a alimentação pode ser importante nesse sentido? É extremamente importante, né? E aí, algumas exclusões são interessantes. O consumo excessivo de gordura em uma refeição só não é bem-vindo, né? Alguns derivados de milho, os farináceos, né, as farinhas, derivados de farinhas, então eles são bem, não são realmente bem-vindos. Não é a questão da vesícula biliar, tá? E a questão da azia também pode ser por diversos outros problemas aí relacionados também ao consumo excessivo de massas, né? Então, assim, tem que ser realmente aí uma mudança alimentar, tá? Isabela, e uma dúvida. Agora a modinha é trocar o achocolatado líquido em caixinha pelo Iopro. Iopro da marca Danone. Ai, meu Deus. Mandou até a marca aqui. Mas vejo na identificação nutricional que oferece quase os mesmos malefícios de outros achocolatados normalmente consumidos disponíveis no mercado. E aí? Gente, me diga o nome dessa pessoa que fez a pergunta. Vou lhe dizer agora. É, nosso amigo Herbisson Castro. Muito obrigada pela pergunta. Vai ser uma polêmica do dia hoje, Marta. O rapaz não tem que me indicar esse negócio aqui pra eu tomar. Agora eu vou me ligar aqui na resposta. Gente, que pergunta interessante. Vou dizer pra vocês. Eu sempre peço pra vocês olharem rótulo dos alimentos, né? Vocês olharem a descrição dos ingredientes que aquele produto tem. Se você observar os ingredientes desse produto, você vai ver a quantidade de aditivos alimentares que ele tem. Ah, mas é só porque ele tem uma grande quantidade de proteína, porque ele traz uma grande quantidade de proteína. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos começar a olhar o que a gente tem em casa. Quais são os benefícios dos outros alimentos que a gente tem. Esses alimentos naturais e uma clara de ovo vai trazer muita proteína pra você. E esses alimentos, além deles serem ultraprocessados, ou seja, eles têm uma infinidade de aditivos. Se você olhar, eu acho que tem uns 20 ingredientes que você não conhece o nome, né? Mas é a modinha, como ele diz, né? Então, é a modinha porque a modinha é interessante que todo mundo come um produto que é caro. Não é barato. Não venha me dizer que é barato. Mas que ele tem uma grande quantidade de proteína, tá? Então, faz, pega seu leitinho, pega um pouquinho do seu achocolatado, diminui, hoje em dia a gente tem muito achocolatado com baixa concentração de açúcar e aí um cacau. E aí você tá trazendo muito mais benefício pra sua saúde, tá? O ouvinte pergunta aqui, meu marido come três ovos cozidos no café da manhã com uma tapioca sem nada e um copo de leite desnatado. Tá correto o café da manhã dele? Então, dependendo da indicação dele, se ele não tiver nenhuma contraindicação, tudo bem, né? Que aí a gente vai ter algo bem legal, equilibrar, tem a proteína, tem a gordura, tem a massa, né? No caso, o carboidrato tá bem interessante, não tem problema. Mas dependendo de se ele não tiver nenhuma contraindicação, tudo ok. Eu posso comer ovo todos os dias, não posso? Sim, pode. A questão do ovo, antigamente, não muito antigamente, o ovo era bem banido, né? O ovo era vilão e você só podia comer, você já saía de um consultório assim, você só pode comer ovos três vezes na semana. Lembra, Marcos? É. Um ovo três vezes na semana, era desse jeito. Você pode me chamar de um tempo atrás, né? Um tempo atrás. Marcos, eu digo isso porque eu vi isso na faculdade, ou seja, eu tô também me incluindo aí. É verdade mesmo. A minha professora dizia, gente, tentem quebrar esse mito, porque o ovo é um dos melhores alimentos que existem. E vocês estão saindo em uma época em que o ovo era vilão, eu saí da faculdade quando o ovo era vilão. E hoje o ovo é, né? Todo mundo consome três, quatro ovos no dia. O ovo por completo, tanto a clara como a gema. Sim, eles se complementam, né? A clara tem uma grande quantidade de proteína, a gema tem vitaminas minerais muito interessantes, tem gordura boa, né? Então, assim, é bem interessante. Ah, Isabelle, mas a gema do ovo tem colesterol, né? O excesso de consumo é que vai gerar um aumento. Mas a gente sabe que a gordura de origem, esse colesterol, ele não é tão responsável por aumentar o nosso colesterol quanto essa gordura ruim, a das frituras, a saturada, né? Elas elevam muito mais. Então, assim, depende do consumo. Claro que todo excesso não é bem-vindo, né? Claro, né? A gente não vai dizer aqui que comer dez ovos também. Então, assim, depende pra que eu tô oferecendo, depende da quantidade, tá? Que frutas você recomendaria pra quem tem diabetes? Bebete rabo, por exemplo, pode? Depende. A minha resposta preferida, depende. Depende como essa pessoa está. Se ela tem um diabetes controlado, porque a gente não pode falar pra aquelas pessoas, né? Que tem um diabetes bem descompensado, com os níveis bem elevados de glicemia. Então, assim, depende, tá? Existem algumas frutas que têm o índice glicêmico, que é essa velocidade que você consome a fruta e essa glicose chega ao sangue. Tem frutas que têm muito elevado isso aí. Como, por exemplo, a melancia. Ah, Isabelle, mas a melancia não tem tanto. Mas a velocidade dela é muito rápida. É porque as pessoas não sabem comer melancia direito, Marcos. Se a gente usa uma fatiazinha de melancia, elas comem um quarto da melancia, né? E aí vai subir, realmente. As pessoas comem muito em excesso. Essa fase da manga que a gente tá, essa safra de manga, as pessoas comem cinco mangas-espada não sentada. Quando, na verdade, você deveria comer fatia. Se a manga for pequenininha, daria até pra comer. Mas, assim, geralmente a gente come em porções, né? E as pessoas exageram muito na quantidade. Então, assim, às vezes, melancia, dependendo da pessoa. Manga, dependendo desse diabetes, né? No caso, a batatinha inglesa, também dependendo. Lembrando que o cozimento, ele também é muito importante nessa situação. Quanto mais a gente cozinha um alimento, por exemplo, um carboidrato, quanto mais se cozinha ele, mais ele libera. Esse açúcar fica mais disponível. É o caso, por exemplo, eu digo muito. As pessoas hoje são muito, a gente é muito, não vou desenganado, não seria a palavra. Mas, assim, com esses produtos ditos saudáveis e fit, né? Que aí o diabético entende que ele pode comer tudo isso. Por exemplo, um bolo de banana. Muitas vezes as pessoas não entendem que a banana, pra ela ser feita o bolo, ela precisa estar muito madura. E quanto mais madura a banana tá, mais açúcar ela tem livre, né? E quando a gente cozinha, ele libera muito mais. Então, sobe muito essa quantidade de açúcar e vai levar, sim, a glicemia do paciente. Então, tem que ter muito cuidado, não só com o tipo do alimento, mas com o cozimento também. Quanto mais se cozinha, mais libera. Eu não sei se o ouvinte perguntou, está afirmando. O ovo de granja é saudável também? Também, muito. Muito mesmo. Isabela, abacaxi, posso consumir todos os dias? Pronto. Depende, sim. E depende, né? Se ela não tiver nenhuma contraindicação, não vejo problema, tá? A abacaxi tem uma substância bem interessante, que chama bromelina. E ela auxilia muito na digestão. Então, pessoas que têm dificuldade de digestão, pessoas que têm baixa de ácido de enzima, ela é bem interessante pra auxiliar aí a digestão, principalmente no almoço. Porque ela age também, tem uma substância que age como nossas enzimas. Está bem interessante. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danto. Bom dia, meu amor, Isabelle. Isabelle, quem tem que tomar vitamina D pra os ossos? De quantos meses a pessoa tem que tomar, meu amor? Me responda essa pergunta, por favor. E qual seria essa vitamina D? Ivaneide que perguntou. Ah, Ivaneide, beijo. Gostei do meu amor. Beijo. Então, vai depender. A gente precisa avaliar esse paciente, solicitar a dosagem da vitamina D sérica, né, no sangue, pra gente ver a necessidade disso aí, tá? O nutricionista, ele só pode suplementar até 4 mil unidades por dia, né, e acima disso é tido como orientação medicamentosa, então só prescrição médica acima disso. Então, assim, a gente precisa entender os níveis que esse paciente tem no sangue, né, pra poder orientar aí. E lembrando, sempre, né, tomar um solzinho em horários adequados e ter essa... Hoje em dia a gente vê que depois da Covid, tá muito em foco a observar a vitamina D no paciente, que deveria isso ser sempre, ter sido muito importante, né? E a gente vê que os pacientes cada vez mais, eles estão com níveis de vitamina D baixo. E isso tá gerando um boom aí de procura de vitamina D na farmácia, gente. Mas antes de você tomar, você precisa entender se a sua não tá abaixo, né? Porque se tiver adequado, não há necessidade, tá bom? E mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Eu queria saber da doutora que eu tenho gordura no fio. Pouco, já tô quase. Tinha bastante, mas eu fiz muito, muito reginho e acabou. Eu queria saber se tapioca é ruim pra quem tem gordura no fio. Porque sempre eu não como massa, mas eu como tapioca. E aí, tapioca ruim? Vou fazer a senhora entender se é bom ou se é ruim com a história que eu vou lhe contar. Uma vez um paciente chegou pra mim e disse assim, Ô, Isabelle, tapioca engorda? Aí eu fui dizer não e na mesma hora eu disse, depende. É a resposta que eu mais gosto, depende. Aí ela disse, então deixa eu explicar como eu faço da minha tapioca. De meio quilo, eu faço da minha tapioca de meio quilo de goma. Então, meio quilo de goma dá uma tapioca. É um beiju. Aí você vai me responder, meio quilo de goma pra fazer uma tapioca. Ela iria engordar? Sim. Ela iria fazer mal nessa situação? Sim. Mas se você come uma tapioca de maneira controlada e ir sempre junto com outras coisas pra enriquecer mais, como ovo, frango, né, queijo, pra enriquecer mais a qualidade nutricional, tudo bem. Com poucas colheres. Não pode ser meio quilo de goma, tá? É a mesma coisa você, por exemplo, comer uma tapioca com carnes, com nata, né, e achar que ela não vai engordar, né? Exatamente, Marcos. Depende muito do que você coloca também, né? Não faz mal se você fizer... Pronto, uma coisa que diabético sempre pergunta, eu como tapioca, faz mal, depende. E assim, da quantidade de colheres de goma que você coloca, como também se você come ela sozinha, porque tem gente assim, eu como ela limpa e seca, mas não pode ser ela limpa e seca, porque ela só tem carboidrato. Então a gente precisa enriquecer essa refeição e trazer aí junto um ovo, né? Não pode ser aquela coisa nata e carne, né? Não, coisas simples que a gente consiga aí melhorar a qualidade nutricional. E mais perguntas, bom dia. Doutora, eu tenho 57 anos, 47 anos, já vai aumentando a anuidade. Eu tenho 46 anos, dentro dos 40, chegando aos 47. São cinco anos ou mais que eu parei de comer carne. Eu não fui para o médico para ele tirar a carne da minha dieta. Eu mesma tirei por mim. Me senti muito bem. Me sinto muito bem. Mas eu como peixe e ovos e como muito... Essas coisinhas, essas sementes, como caixão do Pará, outros tipos de semente. Eu consumo muita verdura, essas coisas, sabe? Eu quero saber se eu fiz algum mal em tirar a carne da minha dieta. Eu não como carne nenhuma, nem frango. Só peixe e ovos. Fiz mal? Essa é a famosa, internacionalmente falando, Lúcia do Arapuá. Eita, Lúcia, prazer, viu? Escuto muito, Lúcia. Deixa eu dizer, Lúcia, a senhora mesmo me respondeu, o que a senhora me perguntou, no momento que a senhora disse, e eu me sinto muito bem. Então, o mais importante é nos sentirmos bem. Tem pessoas que decidem realmente não consumir carne e dependendo de como você maneja essa dieta, você disse que introduziu sementes, que introduziu outras coisas mais saudáveis, eu não vejo problema, tá? Pelo contrário. Ok, tem mais perguntas aqui chegando, né? Comeu ovos todo dia, é bom? Deixa eu só repetir aqui a pergunta aqui. Comeu ovos todo dia, é bom e também é afrodisíaco? Então, gente, não muito assim, tá? A gente deixa isso pra outros alimentos, mas, o que é que eu quero dizer a vocês? Se você tem uma alimentação muito regular, né? Uma alimentação onde você tenha de tudo um pouco, você vai manter aí seus hormônios, tudo no seu corpo funcionando de maneira adequada, que você mantenha, né? Seus níveis adequados de hormônios, né? De tudo. Então, assim, não em relação aos ovos, tá? Comendo ovos todo dia, não, tá? Não, não tem, não. E nem o ovo é afrodisíaco, não? Não, 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 não. Ok, então, tá respondendo aqui a pergunta. Isabel, obrigado pela sua participação. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Vocês me encontram lá na Galeria Malvina, em frente à Prefeitura Municipal, na sala 204, tá? E o telefone pra contato é 9604-0655. Tá? Pra você que eu ia errar, mas eu acertei. E o Instagram? Meu Instagram é nutricionista.isabelle, tá, gente? Então, grande beijo, boa semana pra vocês. A gente tá quase se aproximando do Natal, né? Mas a semana que vem eu desejo o Feliz Natal. Eu podia, na próxima semana, falar sobre dicas de comidas que dá ceia que não engorda, né? Perfeito, vamos falar sobre alimentação nessas festas de fim de ano. Ótimo, Marcos. Perfeito. Você tem horas.